Boa tarde, crianças lindas! Professora vai tirar a máscara. Que bom nós estarmos juntos novamente para a nossa aula. Então, vamos lá. Já passamos os dias dos pais, aquele momento maravilhoso com a pessoa que amamos. Então, vamos começar nossa aula de segunda-feira? Segunda-feira, dia 10 de agosto do ano de 2020. Nós estamos no mês de agosto. Quantas coisas já aconteceram e vão acontecer nesse mês? Então, vamos começar nossa atividade? Lembrando, olha, matemática. Nós precisamos cada vez mais conhecer os números e a posição dos números. Olha, onde nós vamos olhar o número da nossa atividade? Na parte de cima. E esse número é 33. O 3 e o 3. 33. E aqui em cima, o título. Jogos de montar. Então, vamos lá. Nesse jogo de montar, nós vamos ter duas figuras. Olha, as figuras são todas coloridas. Olha que legal. As peças parecem aquela do Lego que nós usamos na robótica. Elas são de madeira e também tem algumas de plástico, bem colorida. Então, nós vamos responder. Aqui está perguntando para vocês observarem e responder na figura 1, que é essa primeira aqui em cima. Olha, a parte de cima e a figura 2 aqui embaixo. Mas, olha, vocês vão pensar, vocês vão adivinhar, tá bom? Quantas são ao todo para responder as perguntas. São hipóteses, tá bom? Que nós vamos estar buscando aqui, tá? Hipóteses. Então, vamos lá. Na figura 1. Quantos mesmo vocês acham que tem de peças na figura 1? Quantos vocês acham que tem de peças que foram construídas na figura 2? Então, ó, figura 1. Olha aqui a letra que vocês conhecem. F, I. O G, o U. O L, o A. O número 1. Quantas peças vocês acham que tem nessa figura? Vocês vão colocar o número aqui. Conta. Vamos contar. Coloca aqui. E na figura 2? Conta também. E pensa. Ah, eu acho que tem tanto, mãe. Coloca o número aqui. Aí, depois. Se você diminuir. O que é diminuir? Se você tirar as peças na parte de cima do castelo número 1. Quantos vocês acham que vão ficar o bastante? Coloca o número aqui também. E se você tirar algumas peças da parte de cima do castelo? A célula da figura 2. Quanto vocês acham que vai ficar? Colocam aqui. E depois do exercício 3? Vocês vão calcular agora. Não é calcular. Vocês vão contar. Vocês vão pensar. Quantas peças precisou para construir os dois? Vamos tentar imaginar e descobrir quantas que foram possíveis de peças para construir os dois? A quantidade? Aí, vocês vão colocar aqui. Tá bom? Lembrando. A data. A data está aqui embaixo. Coloca a data. O dia. O mês. O ano. E o nome de vocês maravilhosos. Na atividade completa. Porque vocês, cada vez que colocam o nome, vocês conhecem mais ainda as letras do alfabeto. Conhecem mais quais são consoantes, quais são as vogais. E vocês podem contar para a mamãe. Cada vez que nós falamos, cada vez que nós contamos para alguém o que nós estamos aprendendo, nós aprendemos mais ainda. Então, vamos contar para a mamãe e para o papai? Então, vamos lá. Olha essa outra atividade. Que legal. Também são de números, quantidades e de peças. Você vai olhar a figura número 1, a figura número 2, 3 e 4. E aí, vocês vão marcar. Quantas? Vocês vão contar e vão marcar quantas peças tem na primeira. Quantas peças tem nessa figura? Coloca aqui. Quantas peças tem nessa figura? Coloca aqui. E quantas peças tem nessa figura? Coloca aqui. Vocês perceberam que tem poucas peças e tem muitas peças? Isso é importante. É um novo aprendizado. Então, vamos adivinhar quantas peças tem? Vamos contar? Muito bem. Lembrando da história, da posição dos números, da escola dos números. Lembra da professora da escola? Muito bem. Aí, a data aqui também. Vamos colocar o ano, o mês, o dia, o mês e o ano. Tá bom? O nome completo. Vamos lembrar de conversar com a mãe sobre a história das letras? O nome das letras? Quais são consoantes e quais são vogais? Então, tá. Ah, deixa eu só... A professora entrega uma carta. Às vezes, foram com vocês essa ficha, junto com essas daqui. Mas, essas daqui, mães, pais, não precisam fazer, porque esse aqui é um jogo de socialização com as crianças em sala de aula. Então, eu peço que vocês me levouam junto com as devolutivas das atividades, porque daí eu vou guardar. Tá bom? Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada pelos estudos de vocês, crianças. Continuem assim, aprendendo todo dia um pouquinho. Beijo. Beijo.